No Parlamento Nacional se discute generalidade e proposta de orçamento retificativo de André Honrua do Nulara Sendrua e a Laurencia Fulham Maione. Quarta-feira, semana, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a Tietem. Discussão generalidade se halau e a Lauren Ida Deit. No Lauren Tuiro Mai, continua queda só discussão especialidade. No NEE, ia tempo badak, belehalo que desaprovação, onde apresenta o Presidente da República, onde promulga. No Lauren Tuiro Quedas, no Lauren Rua Tulu Tuiro Quedas, é uma especialidade. Especialidade e a minha rica até, belehala a prova. Semana, hoje, a minha prova. É uma aprovação final. Proposto de orçamento retificativo de André Honrua do Nulara Sendrua, montante dólares americano, bilhão Ida Resim. Na verdade, o Governo propõe que financia medida complementar. Sanulo Recintolo, inclui subsídio décimo terceiro dólar americano a Tuzrua, Baca da Família, seisimo e a fula em dezembro, Tinang NEE. Grisilda Oliveira, Elvira de Carvalho, RTTL.